A campanha de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde já aplicou a primeira dose do imunizante em 29,8% da população vacinável no Brasil. O percentual equivale a 47,6 milhões de pessoas das 160 milhões com perfil para receber o imunizante de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Dessas, 22,7 milhões de pessoas também receberam a segunda dose do imunizante, ou seja, 14,2% da população vacinável. O país tem até o momento mais de 70,3 milhões de doses aplicadas. Os dados estão no painel de vacinação do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde, que apresenta as informações sobre a imunização. O Brasil atingiu a marca de mais de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, distribuídas para estados e distrito federal desde janeiro. O governo federal investiu R$ 29,9 bilhões para a compra de vacinas Covid-19. Mais de 600 milhões de doses estão encomendados para serem entregues até o fim do ano, após acordos fechados com diferentes laboratórios. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.